Olá, meu nome é Alisson Soares e o vídeo de hoje eu vou falar pra você como conseguir trabalho na Finlândia. Normalmente eu faço vídeos sobre minha vida aqui na Finlândia, morando na Finlândia, o estilo de vida na Finlândia e hoje eu quero ajudar você, por exemplo, se você mudou para a Finlândia em questão de trabalho, então esse vídeo não é para você. Mas se você mudou para a Finlândia, por exemplo, você casou com uma finlandesa ou casou com um finlandês e migrou para a Finlândia e está à procura de trabalho, esse vídeo pode ajudar você. Primeiramente, quando você muda para a Finlândia, eu recomendo a você aprender o finlandês. E esse primeiro site que eu vou falar para te dar uma dica é para você que já tem um nível de finlandês e está à procura de trabalho. O nome do site é Moupistefi. Lá você encontra todos os trabalhos que estão aqui na Finlândia. Por exemplo, você mora em uma área, você mora em Helsinki, você digita lá no site Helsinki e vai aparecer uma lista de trabalhos disponíveis que estão aqui na Finlândia que você pode aplicar e tentar uma vaga. Então já é um começo, você já sabe onde procurar se você já tem um nível bom de finlandês aqui na Finlândia. O site número 2 chama derrub.fi. Eu vou deixar o link também na descrição de todos os sites que eu vou falar para você aqui, como você conseguir trabalho. Esse site é para você que mudou para a Finlândia, mas por enquanto não fala o finlandês e nem o sueco. Você só fala inglês e lá você vai encontrar uma lista de trabalhos que você só precisa falar inglês. Agora, o site que eu vou falar para você, número 3, 4 e 5, só vai depender de você. Você não vai precisar ficar esperando alguma pessoa te dar uma oportunidade. Só por essa dica, eu já peço a você curtir o vídeo e se inscrever no canal, ok? O site número 3, não só que na Finlândia, mas provavelmente em todas as capitais grandes do mundo. Se você tem a carteira de habilitação, tem um automóvel, você pode ganhar dinheiro dirigindo pela Uber. Então é só você entrar no site da Uber, fazer o cadastro, preencher tudo lá que eles estão pedindo e pronto. Você está cadastrado depois e habilitado a fazer o seu próprio horário, ter seu próprio trabalho e ganhar dinheiro quando você quiser. Nas suas horas aí, vaga, você pode dirigir pela capital e ganhar um dinheiro muito bom. Ah, Alisson, mas eu moro na capital, mas eu não sei dirigir na capital, eu não tenho carro, então como que eu vou fazer? Calma, calma. A dica número 4 aí também vai te ajudar. O Vote.com. O Vote.com, você vai trabalhar para você mesmo quando você quiser e fazer o seu horário. Com o aplicativo, você vai fazer entrega de comida. Por exemplo, uma pessoa comprou uma comida de um restaurante, mas não pôde ir lá buscar. Ela fez a ordem online. Você vai lá pegar essa comida no restaurante e levar até essa pessoa. E o Vote.com. O Vote.com, vou falar para você aqui, o benefício dele. Você pode, não precisa de carro, você pode fazer a entrega de bicicleta, bicicleta ou andando. E também pode de moto. Mas o legal disso aqui é que você faz seu próprio horário e vamos fazer aqui, vamos fazer um cálculo aqui simples aqui. Vamos colocar que você faça 5, ganha 5 euros, 5 euros por entrega. Beleza? Você ganhou 5 euros. Você vai fazer 10 entregas por dia. 10 entregas por dia de comida. Ou seja, você vai ganhar 50 euros. 50 euros por dia, ok? 50 euros por dia. Se você trabalhar, então, vamos colocar, se você está querendo fazer bastante dinheiro, Então, vamos tirar só um dia de folga. Você vai trabalhar 6 dias. Ou seja, você vai fazer 300 euros. 300 euros por semana. Então, 300 euros por semana. E você vai estar criando a sua própria oportunidade. 300 euros por semana. Por semana. Semana. Vai dar uma faixa de 1.200 reais. Reais. Por semana. Por mês. Se você fizer isso em 4 semanas. Você vai estar tirando 4.800 reais. Por semana. No caso, fazendo só entregas. Ganhando uma faixa de 5 euros por entrega. No horário de almoço. Entendeu? Fazendo uma faixa de 10 entregas por dia. Dá para tirar mais ou menos 4.800 reais. 1.200 reais. Para quem chegou na Finlândia. Migou para a Finlândia. Não fala nem a língua ainda. É um dinheiro muito bom. Não é não? O lado positivo disso. Se você fazer as entregas de bicicleta ou a pé. Além de você estar trabalhando. Fazendo o seu horário. Ganhando o seu dinheiro. Você vai estar exercitando. Agora a dica número 5. Alisson. Você deu já 4 dicas. Obrigado. Beleza. Mas nem gostei nenhuma dessas 4. Não dá para mim nenhuma dessas 4. Mesmo assim. Eu gostaria de ter um trabalho aqui na Finlândia. Ganhar dinheiro aqui na Finlândia. É possível? É possível. Você pode fazer o seu negócio. A fórmula do negócio online. Você pode abrir um negócio online. E ganhar seu dinheiro online. Sem sair de casa. E como que eu vou fazer isso Alisson? Aí eu vou deixar o link na descrição também. Como você ganhar um dinheiro online. Sem sair de casa. Entendeu? Está tudo aí explicadinho na descrição. Então vai lá no link lá na descrição. Que vai te ajudar bastante. Essa aí não estava no roteiro do vídeo. Mas vou falar para você também. É possível ganhar dinheiro aqui na Finlândia como modelo. Sim. É possível ganhar como modelo. Então vou mostrar para você aqui. Você conhece esse cara aqui? Bem parecido. É isso mesmo. Aqui na Finlândia. Como você já sabe. Provavelmente já mora aqui na Finlândia. Sabe que os finlandeses são muito tímidos. As agências de publicidade. Tem dificuldade de achar modelo. Para fazer alguma campanha de publicidade. Se você não é tímido. Se você tem coragem de fazer publicidade. Para alguma agência de modelo. Fazer publicidade para algum supermercado. Nessa daqui. Eu fiz a publicidade. Ganhei um dinheiro muito bom. Para fazer publicidade do mapa aqui da cidade de Helsinki. Então eles tiraram a foto aqui. Você abre aqui o portfólio. E tem um mapa aqui da cidade de Helsinki. Entendeu? Posso até falar então. De certa forma. Que eu sou um modelo internacional. Vou deixar também o link na descrição. Essas agências de modelo. Estão sempre à procura de pessoas de modelo. Para fazer as publicidades para eles. E tem muita dificuldade em encontrar um finlandês. Se você veio de fora. E quer ganhar um dinheiro extra. É possível deixar também o site na descrição. Essas aí foram as seis dicas na verdade. Essas aí foi extra. Que eu dou para você hoje. Como conseguir um trabalho aqui na Finlândia. Então você não precisa ficar esperando a oportunidade. Você pode criar a sua própria oportunidade. Obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Ok? Se inscreva no canal. Curta o vídeo. E tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal.